Oi, estamos começando mais um live, vou cumprimentar todos os papais do Senhor, quero desejar uma boa noite com vocês. Desde já nós queremos pedir o estudo mais de uma vez pelo atraso, nós infelizmente hoje nós temos um problema com a internet. Nós já pedimos vocês que se caso a voz cortar, a internet falhar, vocês me mandam um comentário, eu vou estar aqui lendo tudo, pra gente estar tentando melhorar. Eu quero deixar hoje pra meditação de vocês, uma palavra bem conhecida, em Salmos 96, que se diz assim, Cante ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclama a sua salvação, dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Mais tem nível do que todos os deuses, porque todos os deuses do povo não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entregam aos seus atos. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Treinam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina, ó Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abate e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exalte. Buja o mar e sua benedude. Alegrem-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Eu me sinto o Senhor de vocês nesta casa. Para você fechar os seus olhos e começar a adorar o nome do Senhor nesta noite. A Tua presença é real, Senhor. Nós precisamos sentir Tua presença. Oh, Deus, Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real, aqui neste lugar. 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 Então adorarei, então eu louvarei. Tua presença é real, aqui neste lugar. Então adorarei, então adorarei. Então eu dou pra ele Então me perdoe Toda a minha vida Toda a minha vida Toda a sua presença é real É legal Aqui nesse lugar Tua presença Tua presença é real Toda a minha vida Aqui nesse lugar Eu só adorarei Então eu dou pra ele Eu só adorarei 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 Nós precisamos Depositar a nossa confiança Eu sei que é difícil Eu sei que às vezes A gente pensa que não vai dar certo Às vezes a gente pensa que não vamos conseguir Mas eu te convido nessa noite A fechar os seus olhos aí onde você está E depositar a sua confiança E depositar a sua confiança Ainda que você acha que não vai conseguir Ainda que você acha que não vai conseguir Eu convido você nessa noite a fechar as duas horas E ela vai conseguir E ela vai ser comigo Quando os dois E os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está remoto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus manos compreender Mas prefiro ouvir a me entender Eu quero ver aqui 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 Eu cuido de ti Descansa Eu quero ver aqui 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 Nós precisamos da confiança do Senhor Nós precisamos da presença do Senhor sobre nossos filhos Eu quero ver aqui 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 Tchau. 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 sacrifício Deus proveu o Espírito e me rasgo por inteiro enche-me Deus enche-me Deus enche-me Deus enche-me e Deus proveu o Espírito Deus sabe Deus proveu o Espírito 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 E aí Amor, amor, amor Deus te divir Deus te divir Deus te divir E a terra em portar Pela sua glória Pela sua glória A tua casa, Senhor Deus te divir A terra em portar Pela sua glória Deus te divir 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 E a luz transportar Derrama a sua glória Derrama sobre nós Nós precisamos de Deus Precisamos de Deus A tua glória Precisamos de Deus E menos encher E menos encher Encher essa nação Nós precisamos de Deus Não se encher da tua glória Nós precisamos de Deus Então encher essa nação Encher minha vida Encher minha Maria Minha casa Mas precisamos de Deus Que eu diminuarei pra mim Esse lugar é meu Senhor Eu transpiro a adoração Esse lugar é meu Que eu diminuarei pra mim Esse lugar é meu Senhor Eu transpiro a adoração Esse lugar é meu Senhor E eu transpiro a sua cabeça Esse lugar é meu Senhor Eu transpiro a adoração Esse lugar é meu e é divino Encher minha Maria É divino É divino É divino É divino É divino É divino Enche-me Senhor Da tua graça, Deus Enche-me da tua graça, Deus Enche-me Senhor E encha minha vida, e encha minha casa, e encha minha família E encha minha vida, e encha minha casa, e encha minha família Aí onde você está, comece a pegar essa noite E encha minha vida, e encha minha casa, e encha minha família Aí onde você está, comece a pegar essa noite E encha minha vida, e encha minha casa, e encha minha família Aí onde você está, comece a pegar essa noite E encha minha vida, e encha minha família E encha minha vida, e encha minha família Mas que nem você seja, que nem você seja, até transformar Que nem você seja, que nem você seja, até transformar Mais esperamos que essa nação seja cheia de amor Mais esperamos que essa nação seja cheia de Deus Que nós possamos nos diminuir E que tua presença venha sobre mim Que eu venha me diminuir Que eu venha me diminuir Que a tua presença venha sobre mim Que eu venha me diminuir 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 Que eu venha me nuduir Que eu venha morrer Senhor, eu quero transbordar, eu quero ser cheio, ser cheio, eu quero ser cheio de Ti, Senhor, eu quero transbordar de Ti, Senhor. Senhor, Tua presença aqui, eu sinto o Teu poder, você está aqui, precisamos ser cheio de Ti, eu já sinto o Senhor, eu já sinto a Tua graça, eu já sinto o Teu poder, Senhor. Nós precisamos nos diminuir, precisamos nos diminuir, pra que Ele cresça sob o mar. Nós precisamos nos diminuir, precisamos nos diminuir, pra ser cheio de Ti, Senhor. Oh, a presença do Senhor já é real em nosso meio, a presença do Senhor já é real em nosso meio. Oh, Espírito Santo, nós cremos na Tua presença, nós cremos, meu Deus, na Tua presença, a Sua presença já é real aqui nesse lugar. Peça os Seus olhos aí onde vocês estão, peça para o Senhor renovar a Sua vida, peça para o Senhor renovar a Sua vida. Oh, amador, a presença da Tua presença. Oh, a presença da Tua presença, a presença da Tua presença, a presença da Tua presença, a Tua presença da Tua presença. Oh, publishim a Sousa vida, peça para o Senhor, a теztão. Oh, people of disculping a Tua presença, até o Tecália, todos as píricas que precisam nos diminuir, A minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ter Enquanto o Senhor sempre esteve aqui Mostrando o melhor, o caminho a seguir Senhor, a minha vida era triste de se ver Eu sempre quis a vida como eu sempre quis ter Enquanto o Senhor sempre esteve aqui Mostrando o melhor, o caminho a seguir Que este conta agora, e este vem com teu poder Que hoje estou aqui, preciso admitir Eu preciso o corpo de ti Que este conta agora, e este vem com teu poder Que hoje estou aqui, preciso admitir Eu preciso o corpo de ti Chegou estou aqui, preciso admitir Eu preciso tanto de ti Chegou estou aqui, preciso admitir Eu preciso quanto de ti E cura-me E serei curado para ti 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 Só se sentir que na vida Como eu sempre quis medi E serei curado para ti E serei curado para ti O céu é o meu melhor, o caminho vai seguir, Senhor, vai me dar pra você. O céu é o meu melhor, o céu é o que quiser, o céu é o meu melhor, sempre esteve aqui. O céu é o meu melhor, o caminho vai seguir, esse com o favor, esse vem com o seu poder. Com o favor, esse vem com o seu poder. Senhor, eu estou aqui, preciso de mim se oferir, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. O céu é o meu melhor, o céu é o meu melhor. de ti Senhor, eu estou aqui preciso admitir eu preciso tanto de ti e cura-me me serei cuidados a ti me serei para você não me deu pelo nosso coração nunca vi me serei para você me serei para você para eu o meu tanto adoração eu preciso de ti para você Amém. 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 Que nós possamos ficar tranquilos Não tem mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou perfeito Mas Deus não vai me abandonar Isso é história, eu tenho que ver Experiência pra contar Isso é Deus, eu vou demorar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Está machucando, mas também tá de sinal mental Todo o tempo tem um tempo de espera Mas Deus é nele, eu vou embora, mas também tá de sinal Que nós possamos ficar tranquilos Eu sou perfeito, eu sou perfeito 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 Aleluia, nós já estamos finalizando a nossa live, amém? Pra nós finalizarmos essa live Eu vou deixar com a meditação Eu vou deixar com a meditação de vocês nessa noite Voltem ao povo, filhos homens Pois mil anos aos teus olhos São como o dia de ódio Que foi, que se foi E como a vigília da noite Tu o has já arrastado Na torrente São como o chão São como a réu Que floresce de madrugada De madrugada Virgenza e floresce À tarde, luz e céu Pra finalizar essa live Nessa noite, amém? Eu quero dizer pra você Que o Senhor possa cuidar de ti Nessa noite Que Ele possa Sondar o seu coração As suas vidas, amém? 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 Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o corpo é sentimento Do teu lado eu estou E é bom que vou cessar Que o Senhor está de bronze E o mar não quer se apoiar 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 Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está remoto E o mar não quer se apoiar Quando as horas do relógio Se derram a passar Muitas vezes não consigo Os teus manos compreender Mas prefiro confiar E o mar não quer se apoiar O mar não quer se apoiar E o mar não quer se apoiar E o mar não quer se apoiar E o mar não quer se apoiar Quando o corpo é sentimento Do teu lado eu estou E é bom que você está E o mar não quer se apoiar 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 Eu tudo resisti, eu tudo resisti Eu só darei que corrente a dor de mim O que eu sei, é que deixará Mas agora eu sei, agora eu sei Que o marido é o mal Então eu vencer, saudar do meu Pois a sua vida é como eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti que estão comentando, que vocês que estão compartilhando, vocês que estão assistindo, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Nós confiamos que nós temos um Deus que cuida de nossas vidas, nós confiamos em um Deus que mesmo quando nós chorarmos, Ele sai ao nosso lado enxugando as nossas imediaturas. Eu convido você aí, onde vocês dão para fechar os seus olhos, meditar, você que não sabe cantar esse signo, medite na letra, você que sabe cante, adora o Senhor nessa noite. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus, Deus me pergunta onde Tu estás, e dentro de mim minha alma se arrependeu. Mas Tua mão me me escondeu, quando e tudo me escondeu, quando eu for, quando eu for, vou me lembrar, que até aqui, Salmão, Jesus, eu sou Diga a minha alma Espera, é Deus Volta aí, tu louvarei Tu louvarei Deus, meu Deus Ele está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Eu não ouvi o retalho Eu não ouvi o retalho E na sua mão Com tudo o que eu, te pego Eu não ouvi o retalho Eu não ouvi o retalho Eu não ouvi o retalho E as minhas filhas Suas mãos me suportou E o que a minha alma De pé na rede Gosta e voou para mim Eu gostarei O meu sol Vou me lembrar Que até aqui Tomamos sustentão Deus diga a minha alma Espera em Deus Boca e te louvarei Eu louvarei O meu sol Boca e te louvarei Eu gostarei Eu gostarei Nobody 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 Eu gostarei Eu gostarei Finalizar essa regra Nesta noite Quero agradecer o Rony Que está aqui no baixo Que vocês me perguntaram Boca e teclado Daniel Meu não E Daniel na bateria Eu quero de coração Gente A todos vocês Que estão comentando aqui no meu ar Eu quero agradecer Eu quero agradecer de todo o meu coração Porque Quando Deus colocou esse projeto da live em nosso coração Eu achei que ia ser um projeto comum Porque muitas das vezes nós não representamos as nossas confianças, as nossas expectativas do Senhor E quando eu sentei com algumas pessoas para conversar O meu homem foi uma dessas pessoas, o Daniel Que me apoiaram o Rony também Os meninos me apoiaram muito E quando eu vejo os comentários Quando eu vejo as curtidas Quando eu vejo os compartilhamentos Eu me alegro muito Eu quero te Eu quero agradecer de todo o meu coração Semana passada vocês me xingaram Porque eu falaram que eu agradeci muitas pessoas Mas eu quero agradecer vocês de coração mesmo Se eu pudesse eu ficava aqui a noite inteira falando todas as pessoas Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus Que me proporcionou esse dom Que confiou em mim esse dom Eu quero agradecer a minha mãe de todo o meu coração Que o Senhor possa me falar na vida da Sra. Que foi a pessoa que mais me sentiu Quanto nos momentos em que eu Parei que o que eu disse não me dá certo Quando nos momentos em que eu disse que eu não queria mais A Sra. se colocou em minhas mãos e disse pra gente seguir em frente Eu quero agradecer o Wagner Que sempre me mandou áudio Que sempre me incentivou A prosseguir A Peu, a Lena O Irã Que está aqui comentando A Taiane O Pacheco A Maria Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Eu sou muito grata ao Senhor Pelo que Ele está fazendo Mas mais um momento nós queremos pedir perdão Pelo mais um momento nós atrasamos Mas é porque nós estamos com todos vocês Na internet Eu quero agradecer a vocês de todo o meu coração Todo o meu coração Que Deus possa abençoar a vida de vocês Que Deus possa entrar sobre a casa de vocês E é só isso que eu tenho a dizer O que tem dentro do meu coração é só gratidão Eu só tenho gratidão E eu peço que vocês continuem orando pelas nossas vidas E que nós traguemos Vamos continuar orando pela vida de vocês Pai, essa noite nós queremos te agradecer O mais um amor e pro Senhor Que Deus possa nos abraçar Deus, essa noite nós queremos te render graça Nós queremos te render louco Meu Deus, eu te agradeço Meu Pai com tudo que o Senhor tem fede E ainda há de fazer em nossas vidas Meu Deus, eu te peço que o Senhor Vá de volta a cada casa De cada pessoa que assistiu a minha live De cada pessoa que te adorou E tirou um momentinho, meu Deus Para falar contigo Meu Deus, que o Senhor possa nos abraçar Que nos abraça com o poder Deus, essa noite nós pedimos pro meu Pai Que o Senhor lhe dê uma graça sobrenatural Meu Deus, como nós cantamos aqui nessa noite Que nós possamos ser cheios Cheios de Ti Que nós possamos ser impactados Que essa nação conheçam o Senhor Deus Que essa nação possa conhecer Que só o Senhor é Deus Nós cremos, meu Pai, em Ti Nós cremos, meu Pai, em Tua presença Pai, eu quero Te agradecer Pai, eu quero bem dizer o Teu nome Pai, eu quero dizer que o Senhor é lindo Que o Senhor é gracioso Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade Meu Deus, que nós possamos nos diminuir Que nós possamos nos diminuir Que a Tua presença cresça Meu Deus, que nós não sejamos estrela Mas que seja o Senhor que brilha Que nós não sejamos, meu Pai, artista Mas que nós possamos ser, meu Deus Direcionados pelo Teu poder Deus, que através de nossos ídolos O Seu nome seja levado a cada nação Deus, que através de nossa vida O Seu poder, a Sua salvação O Seu poder, a Sua salvação E a cada pessoa, a cada casa Deus, nós te agradecemos Nós te rendemos graça Nós te rendemos graças ao Senhor E muitas pessoas estão pedindo alguns ídolos A próxima live, em nome de Jesus Toda mais que a gente vai tentando Tentando atender a vocês E mais uma vez, a gente quer pedir desculpa Se houve alguma falha Se houve algum erro que vocês possam nos perdoar A cada dia, nós vamos aprender mais do Senhor Eu agradeço muito, seja de todo o coração Que Deus abençoe a vida de vocês Amém? Até a próxima live Amém